Seja bem-vindo ao HowTo! Nesse vídeo vamos aprender como criar fluxo de alçada para autorização de entrega. Para isso, acessaremos nosso grupo de aprovação. Na aba Tipo de Documentos, deverá selecionar a caixa de autorização de entrega. Lembrando que esse tipo de documento é criado através do parâmetro MV-Alt-PDOC. Após a criação do grupo de aprovação contendo autorização de entrega, devemos vincular esse grupo em dois lugares. Através do Cadastro de Compradores, no campo Grupo Aprove. Quando vinculamos no campo de compradores, a autorização de entrega só será destinada ao grupo de aprovação se ela for inclusa pelo comprador vinculado a esse grupo. Temos uma outra forma que é vincular através do parâmetro MV-PC-Aprove. Eu vou informar meu grupo 11. E sim, esse grupo de aprovação, PC-Aprove, ele vai funcionar tanto para pedido de compras quanto para autorização de entrega. Então, esse parâmetro vai atender os dois fluxos, autorização de entrega e pedido de compras. Além disso, precisamos ativar o parâmetro MV-AE-Aprove. Esse parâmetro MV-AE-Aprove é para o sistema receber que nesse processo estamos controlando o fluxo de alçada para autorização de entrega. Então, aqui ele precisa ficar como true. Recapitulando, o parâmetro MV-AE-Aprove é utilizado para ativar o fluxo de alçada para autorização de entrega. O parâmetro MV-PC-Aprove é onde que informamos qual que é o grupo de aprovação padrão que todas as autorizações serão destinadas. Ou podemos também vincular ao comprador responsável por aquele pedido. Vamos para o teste. Vamos acessar a rotina autorização de entrega. E vamos incluir uma autorização. Lembrando que, para esse processo, é necessário que antes de incluir a autorização, exista um contrato de parceria. Selecionei meu contrato. E aqui eu vou salvar. Minha autorização de entrega foi inclusa como bloqueada pela legenda azul em aprovação. Vamos visualizar o grupo de aprovação em outras ações. Veja que o tipo DOC ficou igual a E, o de autorização de entrega. Status pendente. E o meu grupo de aprovação ficou igual a 11. O mesmo que eu informei lá no parâmetro MV-PC-Aprove. É isso pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.